Hello, people! Hoje nós começamos uma série que vai falar sobre um vocabulário hiper, super importante que está em qualquer lugar, seja textos, conversação, para leitura técnica, o que for. Ou seja, vale para vestibular, ENEM, vale para comunicação em geral, vale para leitura, vale para exames de modo geral. Tá, e são os conectivos. Conectivos também podem se chamar de conjunções ou conectores. Eu prefiro usar esse termo porque nem todos são conjunções, mas o que eles fazem são ligar duas orações, beleza? Então, os conectivos ligam duas orações e por essa razão eles são hiper importantes. A gente vai começar nessa primeira parte a falar sobre os conectivos que imitem uma ideia de contraste. Você não precisa saber o nome deles nem nada, e isso inclusive ajuda no português, tá bom? Mas eles dão uma ideia de contraste, ou seja, uma coisa vai para cá e outra vai para lá. Quer ver o primeiro exemplo? Leia embaixo, ó. Although, though, or even though they are not the best at soccer, they won the game. Although, though, or even though they are not the best at soccer, they won the game. Observe que todas essas palavras querem dizer embora. Even though quer dizer muito embora para dar um pouco mais de ênfase. Mas novamente, embora eles não fossem os melhores no futebol, eles venceram o jogo. Ok? Percebeu então que se eles não eram bons, eles não deveriam ter vencido. E aí está o contraste. Por essa razão as palavras são importantes. Mas tem mais um pouquinho, quer ver? Quando eu falo o seguinte. Observe então que essas três palavrinhas, but, however, yet, querem dizer mas. E a tradução fica então que ela precisa melhorar o inglês dela, mas ela não estuda muito. Tá claro? Excelentes palavras e o but é super famoso. Mais um pouquinho ainda, eu tenho o seguinte. Ou seja, eu prefiro ir ao baile ao invés de ficar em casa. Essas duas são sinônimas, ok? Instead of or rather than. Você usa na mesma posição, assim como as outras que eu mostrei. Tá bom? E mais um pouquinho então para a gente terminar. Eu tenho o seguinte. Observe, se estivesse chovendo a gente não deveria ir à festa, mas nós somos. Apesar da chuva, nós fomos à festa. Ok? Espero que você tenha curtido. Curta, compartilhe, comente. E tem muito mais. A série está recém começando. See you next video. Bye bye. Bye bye.